O GAMEPAS O GAMEPAS O GAMEPAS O GAMEPAS O GAMEPAS É uma aventura Sei lá Assim Meio isométrica E controlamos Este jovem Que se chama Wake Ele tem algum problema Qualquer em casa Ele foge Ele enche a mochila Com umassã E leva uns brinquedos O seu GAMEPOI E até tem Um aspirador Que basicamente Podemos aspirar O que quisermos Do cenário Em termos de folhas Para descobrir Objetos escondidos Por exemplo Esta criaturazinha que nos acompanha, que eu acabei de descobrir já estou aqui a jogar alguns minutos só para perceber, faz lembrar bastante o Pikmin, nós podemos basicamente mandar a personagem para onde querermos e se houver alguma ação, atacar inimigos partir pedras destruir coisas no cenário a criatura faz e portanto é bastante engraçado deixa eu ver se dá para chamar, como é que se chama a personagem dá para chamar? não assobiar não, só apanhando-a ok, vens atrás de mim ok, é só tocar nela e ter com ela e pronto, eu vou-vos mostrar aqui um bocadinho os minutos deste jogo que foi desenvolvido pela Moonlight Kids e teve o apoio da Humble Bundle, portanto muito interessante a Humble Bundle a apostar e a ajudar obviamente produções indie e é isso que eu vos quero trazer neste espaço de gameplay, estou a preparar uma série de gameplays de jogos, muitas vezes eu recebo os jogos e não faço reviews porque não tenho tempo e porque não posso, obviamente analisar todos os jogos, mas se fizeres um gameplay rápido, como fazia antigamente, ao menos dá para vos dar uma boa ideia de como é que é o jogo espero que vocês gostem, não se esqueçam de deixar um like, apoiem estes vídeos que é muito importante apoiarmos a indústria indie, obviamente e eu tenho muitas coisas para gravar no futuro, portanto estejam atentos, malta, vamos lá então aqui continuar temos aqui também um diamante esta personagem que descobrimos, Grey Coat que é basicamente um mentor goals, os objetivos what I'm supposed to be looking again befriending on splitlings pelos vistos estas criaturas chamam-se spritelings, assim é que é no underground assistiu ok, basicamente eles vão-nos ajudar a sair aqui desta gruta que é onde estamos temos aqui o aspirador, vão ver aqui os são os cereais, uns sírios ou o que é, e se nós dissermos à criatura olha, vai ali destruir os sacos eles partem isto tudo nós também podemos dar bicaradas, portanto dá para fazer teamwork basicamente apanhar aqui estas coisinhas todas com o aspirador o aspirador faz lembrar o tumblepop, aquele clássico de plataformas olha, mais uma criatura, oi? esperem aí temos aqui duas isto malta é Pikmin completamente inspirado em Pikmin da Nintendo podemos mandar as criaturazinhas atacar porque pelos vistos a única ação que podemos fazer é é dar pontapés, pelo menos para já muito bom nada a fazer aqui pronto, nós podemos dizer eles para irem para aquele lado de atacar e nós temos aqui folhas que podemos aspirar e eu acho que as personagens não são destrutíveis, digamos assim elas não morrem portanto deixem ver o que é que acontece já vem a ter comigo então qualquer que vocês vão aqui para cima apanhar isso destruir os sacos já que eu não posso lá chegar ok e há aqui mais aqui ao canto podemos passar por cima delas mas eu acho que é mais divertido nós recebemos dano naqueles cogumelos ou o que é que é aquilo tóxico portanto convém mandar para lá as criaturas olha, também partem diamantes? não ok aqui nada tá bom ok está ali mais uma para salvar convém destruírem-me aqui os cogumelos o que é isto? está a ver ah, está ali uma nota para apanhar ok, mas eu não sei partir aquilo vamos apanhar primeiro este alô vens-te juntar a mim fixe está aqui uma caixa de ferramenta mais tendas para apanhar ok, já temos 3 máximo 3 de 3 não sei qual é o limite se é que há limite mas para já fixe alright uma fogueira save ah, só se pode gravar aqui nas fogadinhas está bem aqui supostamente ah, mas será que dá para mandá-los lá para cima? o que é que vocês vão fazer? nada está lá venham comigo será que dá para chamá-los? drop quick separate não e agora? como é que eu faço para chamá-los? olha 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 alô já fiz a geneira? wake scraphead sim, já percebi agora o que eu não consigo é eu preciso de 3 para fugir daqui mas não consigo chamá-los não estou a ver qual é que é o botão gameplay controles interact kick throws quick peep stack separate drop items não então agora mandei-os para um sítio qualquer cara e eu não consigo apanhá-los ok esta ação de ter que ir ter com eles é impossível porque eu não consigo há aqui qualquer coisa que me está a falhar um subiu qualquer coisa alô bonito aqui é o mapa ah ok temos o mapa sim continue deeper into the woods fiz qualquer coisa ali permitiu chamá-los mas deixa eu ver se eu mandá-los manda-os para ali acho que foi de me aproximar aqui muito e eu lá os consegui chamar mas não não há maneira de o chamar portanto tem que ter cuidado acho que tive sorte muito bem então então ok preciso mais um está feito obrigado é que eles quando fazem uma ação quando acabam uma ação vêm ter comigo automaticamente agora quando eu os mando se calhar por inatividade deviam vir também eu que não não consigo estão a ver as criaturasinhas ali na barra de loading basicamente acho que vamos apanhar mais bem este jogo está muito divertido malta está no game pass como eu disse estão a ver será que eu se ousas a expirar eles vêm tem comigo não ok há muitos puzzles que temos que rodar estas ventoinhas de vento não dá para destruir vamos seguir eu ainda não estou muito familiarizado com os controles cá está dá para mandá-los atacar ali essa energia igual perdi um dos meus amiguinhos no heartlands e no grave ok então vai lá em cima ok obrigado dá sempre a vir para baixo nas suas escadas aí vem o nosso amiguinho o outro que faltava agora lá em cima obrigado oi podem ver graficamente está muito bonito ah está aqui sprinting actions ok drop items quick pack don't change anything you prefer little abilities take health use the back to every stash break up in groups by type ok dá para fazer aqui algumas ações lose parts insert mix of nails ok dá para fazer crafting ok o fã está a tocar stop right there mais uma personagem marada teakettle weirdo get away from my trova of riches how come you pawn the wallet beden oh tiny and wrinkled old man oh I'm not an old man I'm 12 ok um chaval de 12 anos he's a number numbers can be people nice tribe I'm trying to find someone oh scraphead pois é nós estamos à procura de um amigo já agora a man named craigwood gave me this crystal and this little yellow guys helped me move this big rock and crystal you say ok I'm scraphead master builder and tinkerer for the green shield order of this deep woods ok I'm awake someone build myself alright mais o cristal oh estou a falar um com o outro vou estar vigilante hum hum é de noite agora então what's the green shield protect the source of the deep woods ok qualquer coisa que se passa de noite ok scraphead bem acho que tem todos os nomes muito estranhos ok adeus starving a sandzinha que a gente trouxe de casa jelly confession muito bem não sei o que acontece de noite mas não sei o que é que se passa aqui mas não temos objetos não temos nada é só percorrer seguir o caminho ok só lixo pelo caminho isto deve ser memórias pois deve ser memórias dele em casa porque ele fugiu de casa não se passou nada não vimos nada mas ele tem algum trauma ele tem algum trauma em casa foi por isso é que ele fugiu aparentemente ok good morning bedrooms ok Ok, ele está-nos a pedir coisas Assim que luso partes e 200 scrap Ok, para desconstruir uma cena Ok Então vamos trabalhar aqui um bocadinho Olha, para já Falhei tudo, obrigado Ok, obrigado Da cá Ah, tem que ser na caixa Ok, price 200 Eu já tenho Falta-me só, ok, mais uma Mais uma caixinha daquelas Ferramentas, está ali ao fundo Vamos lá buscar Isso Vai meter na caixa Bem jogado E agora já tenho Fiz Ok, é basicamente Uma melhoria para o meu Gustbuster Este inspirador Então, quero sim senhora Siga O que é que ele faz agora O que é que ele faz agora Augment this crap head Use the power to collect small things Recall little Ah, recall little sprinkles Agora sim, já posso chamá-los Affect lightweight obstacles Use high power to suck Portanto, temos aqui os dois botões Ok Ok Ao contrário provavelmente Com o aspirador eu chamava Os meus amiguinhos Ok, não sei por que razão Falhou Dá-lhe uma máquina arcade Será que dá para jogar nela? Ok Dá para gravar na fogueira Obviamente Muito bem Vamos aqui gravar Será que dá para jogar aqui Na nossa máquina? Stash Isto é um stash Stash é as minhas cenas Portanto Ah, ok É basicamente um baú Para Será que vai ser as coisas? Dá para partir? Não Estamos aqui Vamos então um mapazinho Para vermos Temos lá em cima coisas Para ir buscar Olha ali E tu também Ok Gasta energia Sim Demora tempo para carregar Mas Posso sugar Cenas mais longe Eu posso agarrar nisto Está na mochila Mas posso Dá para ter vez aqui nisto Demora-se muito tempo Ok Pronto Assim vocês trabalham para mim Mais fácil Ok Vamos basicamente O maior poder de sedução Estes upgrades são bem vindos E agora Como é que eu Passo para o outro lado? Eu não consigo passar Estes obstáculos Ah, mas puxa ponte Ok Parti Cá está Mais um Com o upgrade do aspirador Consegui partir Olá E chamei mais um amiguinho Já somos quatro Ok Aqui mais uma coisa no mapa Podemos seguir Vamos para cima Ahá Há um puzzle Abri a porta lá em cima Com as ventoinhas Fecham as portas E está ali uma maçã Que é aquilo Se eu te mandar buscar isso Vais lá Obrigado Agora podem vir Ahá É um coração para mim Então dá cá o coração Ok Não queres dar o coração Não deves o coração Eu estou a precisar de energia Davas uma bicarada Cada um Não Pronto Podes vir Estou a brincar Então Aqui foi de onde viemos Mais um Para puxar Muito gira Mal testas Mecãnicas Jogo Simples Muito bonito Portanto Não deixem de experimentá-lo No Game Pass E Aqui Eles podem combater Por nós Este tem um coração E não faz mais nada Se não carregar o coração Sério Até se eu mandar para aqui Partem isso tudo Ok Fiz Até agora como é que eu faço Quick Pack Don't change the finger Perfect little beat Dei-se Dei-lhes miminhos Foi Drop items Ah ok Pronto Ok Se calhar só posso aceder No inventário Ao coração Portanto Dá meio Eu posso comer E recupero um bocadinho Coração Então vai lá buscar Aquele coraçãozinho Vocês Ok Bora Venha até comigo Mais uns coraçõezinhos Não Ok Só ali um caldeirãozinho Hello Welcome to my camp Muito bem Ok Um caldeirãozinho Dos Spritelings Ok Temos que apanhar Então Uma roda dentada Para meter aquela Para abrir aquele portão Para continuarmos a aventura Obviamente é isto Resolver puzzles Encontrar peças Usar As personagens Para nos ajudarem Obviamente Se calhar é para apanhar aqui Exato Vai Ah eles estão a fazer a ponte Então meu Anda cá Vai Toca Que engraçado Ou seja Aquela ponte Precisa de 16 Está aqui mais Vai Vão trabalhar Senhores Enquanto isso Vou explorando aqui Muito bem Está tudo despachadinho Então agora ali Para cima Destruam isso Mais Há mais que aqui Coisas para fazer Malta Se isto não é inspirado Em pigment No que é que será Não é Há mais lá em cima Há mais lá em cima Não Continuei a trabalhar Boa O que é que é estas frutas Twingly Peep Contém Spark life Twingly Infuse Gling Ok Dá para Dá para fazer nascer Mais Personagens No poço É isso Poop fruit Vamos dar para apanhar a garrafa Uma série de lixo Digamos assim Tem que olhar aqui no caldeirão O que é que você quer fazer Withdrawal spring Hatch Pips Será outro tipo Ah ok Temos 30 Frutas Temos sim Então Ficamos com 7 Já Boa Não sei qual é o limite Mas Parece-me ótimo Muito bom Dark is bad Portanto de noite Há qualquer coisa Crafting Welcome to workbench Ok Dá para fazer curações Receitas Ok Loose parts Dá para construir isto tudo Mediante daquelas Aquelas Cenas Ok Head Tipo isto Mais isto Mais nada Ok Engraçado Deu para experimentar E obviamente Podemos ir buscar aqui Uma série de Ah precisamos de 8 Então precisamos de fabricar mais um Mais uma criaturazinha Ok Ok Aqui não dá para ir ainda Precisamos de mais Para ir aqui atrás Ótimo Temos que descobrir E pronto Malta Vamos ficar por aqui Este pequeno gameplay Deste Wild and Heart Está no Game Pass Muito engraçado Eu vou continuá-lo a jogar E vou gostar bastante Não conhecia o jogo de nenhum lado Portanto é isto Descobrimos jogos novos Para ter aqui um bocado com vocês Digam nos comentários o que é que vocês acharam Se o vão jogar Obrigado por assistir Não se esqueçam Que o like é muito importante Para apoiar obviamente Este vídeo e o canal E vemos no próximo vídeo Ok Grande abraço E ai E ai E ai